Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí como que você tá. E no vídeo de hoje eu tenho aqui uma dica sensacional. Essa dica minha mãe sempre faz, eu faço aqui em casa. Esse vídeo ela que gravou e pediu aqui pra me compartilhar essa dica com vocês. É super simples e é pra desencardir aquele pano de prato que tá bem cardido, sabe? Tá com dificuldade, tá com gordura. Faz essa receitinha aqui. Pra começar você vai precisar de água, água o suficiente pra cobrir os panos de prato que você for lavar e vai precisar de água oxigenada também. A água oxigenada são duas colheres de sopa, tá? De água oxigenada. Você pode utilizar sabão em pó, pode utilizar detergente também. Se for utilizar o detergente, você coloca três colheres de sopa. Se você for utilizar o sabão em pó, duas colheres de sopa já é o suficiente. Dá aquela mexida que é pra se certificar que tá tudo muito bem misturado e vamos acrescentar o nosso terceiro e último ingrediente. É o álcool. O álcool ajuda também na limpeza, né? Vai ajudar a deixar o teu pano de prato limpinho, gente. Fazendo essa dica, você não vai precisar nem de máquina pra lavar. Vai acrescentar duas colheres, tá bom? De álcool. Ah, e tem a maisena. Não podemos esquecer da maisena. Compra uma caixinha de maisena e reserva ali no cantinho. Somente para esses fins, gente. Sim, somente para esses fins, pra poder lavar. Serve pra tanta coisa. Depois eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando a quantidade de coisas que você consegue fazer utilizando aí a maisena, tá bom? E é somente uma colher, gente. Uma colher de sopa. Bem generosa, tá? Capricha aí. Bem generosa. E agora nós vamos colocar pano de prato. Sim, vamos colocar pano de prato. Os panos que estiverem sujos aí, vamos acrescentar. Esse aqui mesmo, olha só, tá bem encardidozinho. E vamos jogar tudo aqui dentro dessa mistura, tá bom? Coloca tudo. Como eu falei, não há necessidade de você jogar na máquina, tá bom? Basta você fazer do jeito que eu tô fazendo, do jeito que minha mãe tá fazendo aqui, que vai dar super certo. Eu faço aqui em casa e super funciona. Paninhos de prato sempre muito bem branquinho, bem limpinho. Faz desse jeito e você vai ver que maravilha é essa receita. É sensacional. Daí você vai deixar de molho aí. Deixa agir, tá bom? Se por acaso você conseguir colocar isso aqui no sol, gente, você vai colocar no sol por aproximadamente uma hora, tá? Uma hora, deixa lá no sol. Mas se você não conseguir colocar no sol, não tem problema. Deixa ali de duas a três horas ali agindo, que vai dar certo também. É super simples, fácil. Daí por diante, procedimento normal. Que você faz aí pra lavar os seus panos de prato. Garanto que depois dessa receitinha, você vai voltar aqui nesse vídeo, vai dar o seu feedback positivo. É maravilhosa. É uma receitinha já bastante conhecida, né? Ela é bem conhecida. Gostou, gente, da receita? Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal. Olha que maravilha. Olha que paninho branco que tá, né? Aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada pra você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigada de coração mesmo. Deixou joinha? Obrigado duplo. Se inscreveu no canal? Muito obrigada. Aqui a gente tem dicas pra facilitar o seu dia a dia. Dicas como essas aqui todos os dias. Vou ficando por aqui, tá, gente? Eu encontro vocês aqui nos comentários. Me conta aí de onde que você está falando, de que região que você está falando. Me conta aí o que que você faz pra manter aí os seus panos de prato limpinho, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?